O Balanço Geral vai entrar numa história agora, já prepara o áudio pra mim? Para o que você tá fazendo. Eu continuo com as minhas atividades aqui. Não, não, segura um pouquinho, daqui a pouco você faz. Não briga comigo, daqui a pouco você faz. Essa história me chamou a atenção porque tem muita gente que tem adolescente em casa. Seja neto, neta, filho, filha, sobrinho, sobrinha. E essa molecada hoje vive num mundo que não existe. Gente, o mundo, o mundo que a gente, olha, quem tem mais de 40 anos, me perdoe o que eu vou falar agora, mas quem tem mais de 40 anos viveu, eu acho que a última geração da tranquilidade, daquela brincadeira, de você poder fazer as coisas sem preocupação na rua. Quem tem, eu acho que quem tem menos de 40 anos já não sabe o que é isso. Porque quem tem menos de 40, vamos colocar 30 anos. Talvez, talvez 35 anos, tá certo, tá certo. Renatinha tá dizendo aqui, talvez. Mas eu acho que quem pegou final dos anos 90, 2000, 2000 e pouquinho, ainda curtiu um pouquinho. Parece que depois desandou a maionese no país. A gente não pode mais. Sair na rua até tarde, aquela brincadeirinha que o pessoal ficava conversando na hora da porta, jogando bola, golzinho, golzão, né? Fazia aquelas brincadeiras, fazia um bailinho, botava a lona na garagem de casa. Você lembra disso, Lombardi? Sim, claro, baile de garagem. E aí a gente falava, ô, tá tendo festa lá na casa do fulano, hein? A lona tá, a lona no portão. E a todo mundo. Né? Hoje, você faz uma festa dessa, a lona no portão, amigo, você tá chamando atenção pros caras entrarem e fazerem a limpa pra pegar celular. Ai, Gotino, como você é trágico. Eu queria que aqui fosse o melhor dos mundos pra gente viver. Eu amo esse país, adoro esse lugar. E acho que as pessoas aqui no Brasil são diferenciadas. Por isso que o gringo vem pra cá, ele se apaixona pelo Brasil. Porque o brasileiro faz amizade fácil, já gosta de conversar, já chama pra ir comer alguma coisa junto. Essa menina, a história dela é muito interessante. Vamos lá. Porque não pode ter mentira entre pai, mãe e o filho e a filha. Não pode. Porque a mentira, ela nos leva pra um caminho de destruição. A mentira, ela atrapalha a investigação. A mentira, ela distancia a gente da realidade. Vou trazer a história da Maria Luísa, adolescente, 16 anos. Ela disse à mãe que ia a uma festa e não voltou pra casa. A menina está desaparecida há seis dias. A mãe foi dormir, a filha foi numa festa e ela falou, a menina chega e dorme. Quando a mãe acordou, olhou na cama, a cama tava feita, a cama tá arrumada, a menina não dormiu em casa. A mãe falou, opa, aconteceu alguma coisa. Começa a ligar pras amiguinhas. Nada, 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 nada. A mãe aciona a polícia. Daqui a pouco uma amiga da menina fala, ó, ela me mandou um áudio. E ela mentiu, ela não foi na festa. Ela foi se encontrar com um rapaz. Quem é o rapaz? Um homem de 34 anos. Ela conheceu um homem na rua, o cara veio com um carrão e deu uma cantada na menina. A menina tem 16 anos, ele parou o carro e falou assim, olha, você é linda, eu não consigo o seu telefone. Pediu o telefone dela. Ele falou, olha, eu tenho uma loja de roupa aqui na rua. E ela falou que o cara era bonito, todo arrumado, um belo carro. A menina ficou empolgada. Ela não sabia que ele tinha 34 anos, achou que ele era mais jovem. Ela foi pra casa e mandou esse áudio pra essa amiga. Coloca o áudio da Maria Luíza mandando pra menina. Você vai ver que a menina tá empolgada pra ir se encontrar com esse rapaz que ela conheceu. Por quê? O rapaz não enfiou ela no carro. O rapaz só pegou o telefone dela. Falou, olha, você não quer me dar seu telefone? Eu te ligo. A gente podia se conhecer. A menina falou, ai, gente, o rapaz bonito, com um belo carro, me chamando. Coisa de adolescente. E ela foi se encontrar. Coloca o áudio, por favor. Quando chegou lá na frente, aí um homem todo fortão, com uma calma, me parou, falou assim, Oi, boa tarde. Eu parei meu carro aqui só pra falar contigo. Me dá teus atos, eu te achei bonito. Você tem namorado? Ai, eu dei, né? Ai, ele falou assim, é, ai, porque eu tenho, eu tô aqui, porque, tipo, você não mora aqui não, mas eu tenho uma loja de roupa ali na frente. Quando eu tô pra sair, Vitória, eu vim buscar de carro. Me convidou pra sair às oito horas, pra fazer um passeio de carro. Ela chegou em casa, se arrumou, falou pra mamãe, tem uma festinha pra ir aqui perto, eu vou e volto. A mãe falou, ah, tá bom, filha. Foi, não voltou. Esse homem foi localizado, foi levado pra delegacia, foi ouvido, prestou depoimento, negou qualquer relação com o sumiço da garota e foi liberado. Mas, até agora, a Maria Luíza não foi encontrada. A gente preparou uma reportagem, vamos lá. Os familiares de Maria Luíza da Silva Correia estão desesperados com a falta de notícias da adolescente de 15 anos. Sem saber o que fazer, se saber se tá viva, se saber se tá morta. A estudante desapareceu no último dia 16. Maria Luíza saiu de casa por volta das 9h40 da noite, dizendo para a mãe que iria para uma festa. Deise e Ara esperavam que a filha chegasse no início da madrugada, mas isso não aconteceu. Deixei ele a festa, fui dormir, acordei às 7h30 da manhã, como toda mãe faz, abre a porta do quarto do seu filho e vê que não tá lá. Tá lá o telefone, o ar-condicionado ligado. E aí deu 7h30, ela nunca fez isso, ela não passava de meia-noite, uma hora. A dona de casa descobriu que, na verdade, a adolescente saiu para se encontrar com um homem que havia conhecido horas antes. Em um áudio, Maria Luíza contou para uma amiga como foi esse primeiro contato com ele. Quando chegou lá na frente, um homem todo fortão, com um carro, me parou, falou assim, Oi, boa tarde, eu parei meu carro aqui só para falar contigo, me dá teus atos, eu te achei bonito, você tem namorado? Aí eu dei, né? Aí ele falou assim, é, porque eu tô aqui, porque tipo, você não mora aqui não, mas eu tenho uma loja de roupa ali na frente. Quando eu tô saindo 8h, eu vim buscar de carro. Nas mensagens, Maria Luíza combinava pontos de encontro com o homem. A primeira localização não deu certo, mas eles seguem marcando em outro endereço. Os dois iriam a um pagode... Ela deu 3 localizações para ele, e das 3 localizações que ela deu, ela não apareceu nenhuma, e ele foi embora achando que ela estava armando para ele alguma coisa, isso segundo foi o que ele falou. A minha vizinha aqui, ela viu ela debruçada num carro prata, que de fato é o carro que ele tem. O desaparecimento de Maria Luíza foi registrado na delegacia da Pavuna. Os investigadores agora tentam descobrir se este homem de 34 anos tem alguma relação com o sumiço da adolescente, ou se tem alguma informação sobre o paradeiro dela. Os policiais conduziram o homem para a delegacia para ele prestar esclarecimentos. Se apresentou como dono de loja, para as amigas que foram antes, atrás da investigação, ele disse que ele tinha um outro nome. O desaparecimento da adolescente mudou a rotina da família. Desde o dia 16, as buscas são incansáveis. A gente foi em todos os ZML, a gente foi em todos os hospitais que tem aqui, que façam uma ligação, que digam onde ela está, para a gente poder buscar, aonde quer que ela esteja. É só isso que eu queria, que ela aparecesse. Olha, eu já vou para o principal assunto do dia, mas eu queria trazer o Lombardi para essa roda de conversa, queria fazer uma correção. Eu falei que a menina tem 16 anos, eu errei, peço desculpas, ela tem 15. Ah, não faz muita diferença. A informação tem que ser a certa. Na verdade, 16 é o dia que ela sumiu. Eu me confundi aqui. Ela sumiu dia 16, hoje já é dia 21. Então ela sumiu no final de semana, cinco dias. O rapaz foi lá, prestou depoimento e a polícia, pelo que eu percebi, não sentiu firmeza de que ele fez alguma coisa e que a menina liberou o cara. Isso não quer dizer que a investigação terminou. A polícia continua investigando. Tem linhas de investigação. Só que ele é um homem de 30 e poucos anos, que parou o carro, pediu o telefone da menina, chamou a menina para conversar, chamou a menina para sair. Ele disse que deu um desencontro com a menina. E ele está tentando provar isso, falando, olha, a menina não apareceu nos encontros, eu achei que ela estava armando para mim, por isso que eu fui embora. Então será que essa menina não foi usada por alguém para, talvez, pegar o cara? Não sei. Esse caso vai ter desdobramentos nas próximas horas. A qualquer momento pode ter uma novidade aí. Ele só foi localizado porque ele fez contato com ela, três vezes ele está dizendo que nas três vezes ela não apareceu, mas porque tinha o telefone dele no WhatsApp, por isso que a polícia localizou. Agora, eu não acredito que a polícia parou. A polícia está investigando para saber exatamente outras pessoas ligadas, outras amigas ligadas a ela. 15 anos de idade. Quer dizer, tudo pode acontecer. Sim, seria uma dúvida. Ninguém está descartado. Nada. Ninguém está descartado. Agora, a menina segue desaparecida há muito tempo. Agora eu falo, a mentira, a mentira, ela atrapalha tudo. Porque a mãe estava acreditando, a mãe confiava, a mãe achou. A gente vai entrar aqui numa discussão que não vale a pena. Ah, mas a menina é 15 anos, a mãe deixou a menina, a menina falou que ia para um pagode. Não vou entrar nesse mérito. Cada um cuida de uma maneira. É isso. Mas assim, quando você tem uma relação verdadeira, você fala, mãe, conheci um rapaz. Ah, eu não sei quantos anos ele tem, ele me chamou para sair. E a mãe fala, ô, pera um pouquinho, vamos lá. A mãe já ia dar um toque para ela. A primeira coisa que você chega, faz uma foto dele, do carro, já manda para mim. O cara, se tiver alguma... A mãe já ia dar um toque. A menina, ela acabou falando que ia para um lugar, foi para o outro. A mãe ficou perdida na história. Quando foi descobrir, o tempo passou, a menina já estava sumida há várias horas. Então, vamos aguardar. Esse é um caso que vai ter desdobramentos. E a gente vai acompanhar o caso da Maria Luíza.